Não deu nem tempo de fazer o café direito, de tomar, sentar pra tomar, já chamaram eu pra descarregar. Hum, você quer que chame rápido pra descarregar ou pra carregar? Abra a gaveta. É sempre assim, abriu a gaveta dançou, agora vamos fechar a gaveta. Pronto moçada, ó, já fui lá, já busquei a nota. Deixei o trezão fazendo o ar enquanto isso. Gente, eu tenho que ir lá no Selma pra pôr, ó, a minha badana nova tá pronta lá e eu ainda não fui buscar. Mas você sabe o que ficou legal, ó, porque veja bem, ó, o desenho do V, que vocês viram que é um V e um M, né, que tem na minha logo. O desenho do V pegou ali e pegou lá em cima, lá, ó, dá a impressão que foi uma continuação, mas não foi não. Ela rasgou e eu cortei mesmo. O trezão já tá fazendo o ar, ó. Escuta, ó. Tá enchendo pra destravar, viu? Isso aqui é aquelas negócios que eu criei lá de cima da carreta, que eu tenho que guardar lá em casa, mas como a Severina tava lá pintando, ajeitando, o capô que o vento levou, não tinha como levar. Agora vai pior que já saiu da oficina. Vamos lá descarregar. Quer dizer, vamos não, né, porque ainda não complementou o ar, ó. Tá vermelho aqui ainda, ó. Oi! Pra vocês, tudo bem? Ajeitar aqui, ó, porque esse é o espelho da motorista, ainda não. Quando a gente vai levantar de manhã, vai lavar o rosto, vai se ajeitar e a gente põe o espelho pra dentro. Eu tinha o espelho dentro do caminhão, porém, eu quebrei. Ai, meu Deus, dizem que quebrar o espelho é sete anos de azar, né? Mentira, não é não, é só superstição. Deus ajude. Mas eu quebrei. Ai, moçada, vamos que vamos. O menino vai lá pegar um colete pra pôr, pôr, pôr e aquele negócio que amarra junto ali, ó. Se acontece alguma coisa, você fica pendurado, assim, ó. Vai lá pra cá, vai lá pra cá. Ou numa conta, não. O que importa é descarregar, né? Então, a manhã, você engata os 10 lá, porque não tem quem engatar. A menina que engata tá embora. Aí, meu filho, é pra descarregar? É pra já, então, pode. Mas faz, né? Ai, meu Deus, só que a manhã não foi lá dentro, não volta mais. Não jude. Peraí, moçada. Eu vou ter aqui, engatar os bags aqui, ó. O menino que faz isso, tá embora, e o outro tá sozinho. Aí, pra descarregar, não vai ter o que fazer. Mas depois eu vou vir aqui dar um recadinho pra vocês. Super jóia. Atenção, pessoal, do Ponta Grossa. Vai ter evento da Mercedes junto com a Revista Caminhoneira, lá no Posto das Torres. Dia 18, 19, 20. Aguenta aí, que daqui a pouco eu venho aqui falar com vocês. Eu vou tá lá, hein? Olá, pessoal, tudo bem? Passando aqui pra dar um super recadinho pra vocês. A Mercedes-Benz, junto com a Revista Caminhoneira, vem trazendo para nós motoristas do Brasil o Circuito Nacional de Test Drive e Saúde. Em cinco praças da região Sul, Norte, Centro-Sul e Nordeste, acontecerá evento que tem como foco bem-estar e saúde dos profissionais da estrada. E começa agora, em Ponta Grossa, do dia 18 ao dia 20, das 8 da manhã às 18 horas da tarde. Lá no Posto Torre Alta 2, R376KM504. Nesse dia, teremos o atendimento de saúde com os profissionais da área. E a Keni Bat Bat, entre nós, profissionais. Mas não para por aí. Você ainda terá a possibilidade de fazer um test drive com um caminhão de última geração da Mercedes-Benz. Caminhão esse, implementado e carregado. E muitos outros brindes. Então, não esqueça. Dia 18, 19 e 20, aguardo você lá no Torre Alta. E aí 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 Parabéns pra você E aí 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 E aí